E aí, minha galera linda? Falei que eu voltava, né? Pra gente terminar a correção dos nossos exercícios. Então, faltou corrigir esse exercício aqui e a gente vai dar uma recordada, né? Que é o nosso cubo, o nosso cubo, nosso cubo tem mil, mil unidades, mil desse aqui, né? Mil pequenininhos. Então, o nosso cubo representa dez centenas ou um milhar, certo? A nossa placa representa uma centena ou dez dezenas e em unidades ela representa cem, cem unidades. A nossa barra, nossa barra que é essa daqui, ela representa uma dezena ou dez unidades, unidades, dez. E, por último, o nosso cubinho que representa uma unidade, representa um. Então, vamos ao nosso exercício. Nossas folhinhas de rascunho estão aqui, né? E o nosso exercício começa assim. Duas placas possuem vinte barras, né? Essa aqui a gente já fez juntos. Antes disso, de começar o exercício, a gente vai escrever. Do maior para o menor. Vamos fazer assim com a folhinha deitada. Eu gosto mais da folha deitada. Então, o que a gente tem de maior? A gente tem o milhar, que é mil, né? Nós temos a centena... Dezena... E a unidade. No nosso exercício, o milhar é chamado de cubo. A centena é chamada de placa. A dezena é chamada de barra. E a unidade de cubinho. Correto? Aqui na frente, nós vamos escrever o valor de cada um. O cubo vale mil. O cubo vale mil unidades. A placa vale cem unidades. A barra vale dez unidades. E o cubinho vale uma unidade. Certo? Isso aqui é pra gente não se confundir. Agora sim, a gente está pronto pra poder fazer o exercício. Toda vez que a gente tiver dúvida, a gente vem aqui nesse papelzinho. Então, vamos lá. A gente já fez o primeiro, vamos pro segundo. Três barras possuem, pam, 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 cubinhos, que é igual a pam, 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 unidades. Então, vamos lá. Três barras. Voltando aqui. Barras são dezenas. Então, três barras. Três barras igual a três vezes dez, que é igual a trinta. Trinta o quê? Unidades. E é isso que está perguntando lá? Vamos ver. Três barras possuem cubinhos. Cubinhos são as unidades. Então, é isso que está perguntando. Nós vimos que aqui são trinta. E aqui também trinta. Então, está perguntando o cubinho em unidade. Então, a resposta da letra B é trinta e trinta. Parabéns para você que acertou. Vamos para a letra C. Um cubo possui placas. Então, vamos lá. Um cubo... Vou deixar a cabeça para baixo. Aproveitar aqui o papel. Um cubo possui... Pampampam... Placas. Um cubo é mil. A placa é cem. Então, um cubo... Um cubo... É igual a mil. Uma placa... É cem. Para eu saber quantas placas tem dentro de um cubo, eu vou pegar mil e vou dividir por cem. Mil dividido por cem. Ai, professora, que difícil. É nada. Lembra da divisão e a multiplicação por cem, por dez, né? Vamos começar o duelo. Esse zero vai matar esse zero. Esse zero vai matar esse zero. Lembra que só pode matar se tiver um daqui e um daqui. É o duelo, ó. Se tiver só um aqui e não tiver outro lá, não tem duelo, hein? Então, esse zero matou esse zero. Esse zero mata esse zero. O que sobrou? Sobrou dez dividido por um. Quanto que é dez dividido por um? É dez. Então, a resposta é... Um cubo possui mil. Mil dividido por cem. É igual a dez. Agora, está perguntando quantas unidades... Quantas unidades possui um cubo? Quantas, gente? Mil. Acertaram? Então, a primeira resposta é... Um cubo possui dez placas e possui mil unidades. Esse cubo aqui, ó. Ele possui dez de cem. E das pequenininhas, ele possui mil. Correto? Vamos lá para o próximo. O próximo é... Quatro placas mais cinco barras. São quantas unidades? Vamos pegar mais uma folhinha de rascunho. Então, eu tenho quatro placas. Lembrando que as placas são o quê? De cem. São centenas. Então, eu tenho quatro placas. Eu tenho quatro vezes cem. Eu tenho quatrocentos. O quê? Unidades. Mais cinco barras. As barras valem dez. Cinco vezes dez. Cinquenta. Pergunta é... Quantas unidades isso dá? Agora, nós vamos somar. Quatrocentos mais cinquenta. Quatrocentos e cinquenta unidades. Difícil? Já tinha até colocado aqui, ó. Cem vezes quatro. Quatrocentos. Dez vezes cinco. Cinquenta. E a pergunta é... Quantas unidades? Resposta... Quatrocentos e cinquenta unidades. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para o próximo. O próximo é... Seis cubos têm quantas unidades? Muito bem. Seis cubos. Lembrando que... Cada cubo tem mil. Então, seis cubos vai ser seis vezes mil. Que vai dar o quê, amados? Seis mil unidades. Qual é a pergunta? Seis cubos igual a quantas unidades? Resposta... Seis mil unidades. Espero também que vocês tenham acertado. Mais uma? Eu vou só dobrando a folha de rascunho. Um cubo mais sete placas. Então, um cubo, mil. Sete placas. Sete vezes cem. Um cubo é um vezes mil. Sete placas. Sete vezes cem. Uma vezes mil, mil. Mil o quê? Unidades. Sete vezes cem. Sete centos. O quê? Unidades. Pergunta. Quantas unidades? Junta mil com setecentos. Quanto que dá? Mil e setecentos. Unidades. Mil e setecentas unidades. Acertaram? Espero que sim. Vamos para o próximo. Esse meu rascunho aqui já era. Mais um. Olha esse aqui. Cinco. Acho que dá para chegar mais para cá, né? Porque o exercício está bem aqui. Ó, letra G. Cinco placas. Vamos voltar lá ao que são placas. Placas são de cem. Então, são cinco vezes cem. Oito barras. Vamos voltar lá. O que é barra? Barra é de dez. Então, oito barras. Oito vezes. Barra de quanto que eu falei? De dez. Oito vezes dez. E nove cubinhos. Cubinho é de um. De unidade. Nove vezes um. Ah, minha garganta agora à noite está horrível, gente. Agora é só resolver. Porque quer saber no final quantas unidades. Correto? Então, vamos lá. Cinco vezes cem. Quinhentos. Quinhentos o quê? Quinhentas unidades. Oito vezes dez. Oitenta. Já estou colocando aqui embaixo para somar. Tá bom? Unidades também. E nove vezes um. Nove. Nove unidades. Agora é só somar. Nove. Oito. Cinco. Até falando, dá para você saber. Quinhentos e oitenta e nove. Quinhentos e oitenta e nove. Quinhentos e oitenta e nove unidades. Quinhentos e oitenta e nove unidades. Mais um. Acho que também é grande. Dois cubos. Voltando lá no que que é cubo. Cubo é de mil. Dois cubos. Então, duas vezes mil. Estamos na letra H. Dois cubos mais três placas. Voltamos. O que que é placa? De cem. Então, três vezes cem. E seis cubinhos. Volta lá. Cubinho é o que? Um. De unidade. Seis cubinhos. Seis vezes um. Então, duas vezes mil. Dois mil. Três vezes cem. Trezentos. Trezentos. Seis vezes um. Seis. Tudo isso aqui é unidade. 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 Somando tudo. Ou falando. Dois mil. Trezentos e seis. Seis. Zero. Três. Dois. Ponto. É bom você somar. Porque na hora desse zero aqui. Você pode se enrolar. Tá bom? Se você não for se enrolar com o zero. Sem problema. Então, aqui nós teremos. Duas mil. Trezentas e seis. Unidades. E a última. A última. É a letra I. A letra I. Dá pra vocês verem, né? Vou baixar mais um pouquinho. Ó, quatro cubos. Vamos voltar lá na nossa folhinha, ó. Cubo, mil. Então, quatro vezes mil. Mais sete barras. A barra é de dez. Sete vezes dez. Quatro cubinhos. Cubinho é de um. Então, quatro vezes um. Quatro vezes mil. Quatro mil. Unidades. Sete vezes dez. Setenta. E quatro vezes um. Quatro. Unidades. Unidades. E a pergunta é, juntando isso aqui tudo, quantas unidades eu tenho? Podemos fazer novamente. Quatro mil. Quatro mil e setenta e quatro. Então, aqui eu tenho, vamos fazer naquele processo do QVL, tá? Aqui eu tenho unidade de milhar. Centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Veja bem, aqui, ó. Quatro. Setenta. Aonde é? Na dezena. Então, o que é que vai ficar vazio aqui? A centena, não é? Onde é que vai o zero aqui? Isso aqui, no caso de você não querer somar, tá? Só pra você não se confundir, ó. Você tem quatro mil. Vou tirar assim, pra você não se confundir do que que eu tô explicando, tá bom? Olha, você tem quatro mil, tá aqui. Unidade de milhar. Quatro unidades de milhar. Sete. Dezenas, ó. Quatro unidades de milhar, tá aqui. Sete dezenas, tá aqui. Quatro unidades, tá aqui. Você tem centena? Como é que chama centena aqui? Placa. Aqui fala de placa? Nesse exercício aqui, no último? Não. Então, qual a ordem vai ficar vazia? É a da centena. Então, o zero vem aqui. Certinho? Eu falei pra vocês que nesse vídeo ia colocar exercício, mas não deu tempo de eu fazer, tá bom? Então, no próximo vídeo tem exercício. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar a resposta aqui. Eu gostaria que quem assistiu o vídeo, fez os exercícios, participou da aula, coloca alguma coisa nos comentários, tá bom? Coloca aí qual conteúdo que você gostaria que eu desse, se é do primeiro ano, se é do segundo, se é alfabetização, se é leitura, se é formação de palavras, se é matemática, se é probleminha, tá bom? Vamos estudar juntos nessa fase tão difícil aí do coronavírus. Não esqueça, fique em casa, lava as mãos, usa álcool gel, tá bom? E pra vocês, um beiju! E pra vocês, um beiju!